Você desculpa, ela tá sendo criada agora pra ser taxista das estrelas, ela corta caminho, ela chega rápido aonde que você quer, ela pega aonde não pode, atravessa o sinal, mau caráter, mas é maravilhosa. É Luísa Alves, pequenas encomendas, lava o passo, chupe. Chupe a quem, gente? Olha aqui, mas o lance é chegar com vida, né, amor? Cada curva que ela dava, meu coração vem aqui, ó. Escuta aqui, ô piranha. Vem aqui. Vou dar a tua cara, quebrar a tua cara inteira aqui, é um pulo, meu amigo. Não quer ver? Eu adoro esse passo aqui, dar a tua cara, quebrar a tua cara inteira aqui. Em sério. Olha aqui. Fala aí. O artista tem que chegar com vida no local. Você tá me entendendo? Ela tá com medo, cara. Tá com medo? Vou te falar uma coisa, Valdo. É Valdo, né? É Valdo. Teu nome é Valdo? Deixa eu te falar uma paradinha. Olha aqui, Valdo. Eu dirijo desde 14 anos, tá? Meus pais faleceram, não me lembro de eu nascer. Eu sou órfãos. Eu sei dirigir, tem corpo fechado. Chupa, neném. Eu vou te dar um dinheiro pra você consertar esse ar-condicionado seu. Pera aí. Dá um dinheiro, Valdo. Valdo, me dá esse dinheiro. Pera aí, garota. Dá um dinheiro, Valdo. Toma aqui, vai lá. Vai lá consertar o ar. Vai lá. Positivo operante, KSR, KST, KSQ. Queca, sacul. Queca, sacul.